Se liga no que eu digo, não se liga no que eu faço então Vivo, morto, morto, vivo, vivo, morto, 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 errou, começa de novo então Vivo, morto, morto, vivo, vivo, morto, morto, errou, começa de novo, vai embora Morto, vivo Morto, 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 vivo é assim, vivo é em pé, morte é abaixado Quem erra tá distraído, quem acerta tá ligado, eu falo daqui, você fica preparado Se liga no que eu digo, não se liga no que eu faço então Vivo, morto, morto, vivo, vivo, morto, morto, errou, começa de novo então